Não foi tão bom como a Arábia Saudita, é verdade, mas agora daí é... Eu acho que a gente faz... não sei, sinceramente, eu percebo, percebo... Se estiver a fazer análise do jogo, eu percebo isso. Agora, tirarmos conclusões logo que há muitos jogadores que já, por agora, o selecionador vai ter muitas dores de cabeça e há 50 jogadores e tal. De repente, Portugal tem um jogo que não é totalmente conseguido, teve coisas boas, coisas não tão boas, na realidade não fez um grande jogo e ficamos logo com a sensação que, afinal, os jogadores, agora, afinal, já há meio dúzia, eles já ficaram de fora. Não é nada disso, as coisas não funcionam assim, naturalmente, porque temos que analisar os contextos do jogo, o tipo de adversário, a forma como o adversário se colocou em campo, a dinâmica do jogo do adversário e também, obviamente, algumas alterações que foram feitas, jogámos com três jogadores móveis na frente, procurámos ver coisas um pouco diferentes e quando não há tempo de treino em seleção, obviamente, que quando se faz algumas alterações também, da parte do treinador, temos que saber dar esse desconto, entre aspas, não é? Àquilo que depois não é uma exibição tão conseguida.